Olá, eu sou o Dr. Orlando Mesquita, sou uro-oncologista do Hospital de Base de Rio Preto. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer da Próstata, e por isso eu venho aqui para falar um pouco sobre este tipo de câncer, que é o segundo tipo mais frequente entre os homens no Brasil. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, mas quando apresentam, os mais comuns são dificuldade para urinar, demora para começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina, necessidade de urinar várias vezes, tanto durante o dia quanto à noite, e no Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 vão ter mais de 50 anos. Os homens cujo pai e irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60, também devem ficar mais atentos, por isso procure o seu médico e faça o exame de PSA. O exame de PSA é um exame de sangue que serve principalmente para diagnosticar o câncer da próstata em homens, antes mesmo que eles tenham sintomas. Além do exame, adotar práticas saudáveis diminui o risco de várias doenças, inclusive o câncer da próstata. Por isso, tenha uma alimentação saudável, mantenha o peso corporal adequado, pratique atividades físicas, pare de fumar e evite o consumo de bebidas alcoólicas. Lembre-se, tudo isso aliado ao exame e à visita ao médico. Podem ajudar a identificar o câncer de próstata logo no início, aumentando assim as chances de cura. Faça o exame de PSA, faça a escolha certa, escolha cuidar da saúde. E aí E aí E aí E aí E aí